Boa noite a todos! Aqui são pedidos de maldade, enviado para o capeta, meu amigo invejoso preste muita atenção, eu nunca lhe fiz maldade, sempre agi de coração, faça sua história ensaiada minha vida, mas também sei se é alvo e maldita, tão bonita, sai debaixo da sombra dela que ela esquenta, árvore maldita, tão bonita, sai debaixo da sombra dela que ela esquenta, deu meia-noite, Exu plantou uma raiz, e nasceu uma figueira, e não é de brincadeira, lar o Exu, Exu Amojubá, salve sua força, salve sua proteção. Sejam muito bem-vindos, compartilhem em grupos públicos, não grupos privados, o compartilhamento de vocês é muito importante, acima de trezeiros de compartilhamento, estamos começando essa live. Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dá preixu comer, Diabo velho, eu vou cortar seu chifre, vou cortar seu rabo e dá preixu comer, Na sua língua eu vou fazer chicote, pra bater nas costas de quem fala mal de mim, Fala mal de mim, mas só fala por de trás, Pega ela diabo, pega ela satanás, Pega ela satanás, E dá preixu comer, E dá preixu comer, E dá preixu comer, Chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim, É um chicote pra bater nas costas de quem fala mal de mim, Fala mal de mim, mas só fala por de trás, Fala mal de mim, mas só fala por de trás, Oi pega ela diabo, Pega ela satanás, Pega ela satanás, Pega ela satanás, Larue, Não sei quantos compartilhamentos temos, O compartilhamento de vocês é muito importante, Acima de 300 compartilhamentos estamos começando o nosso Oráculo Cigano, Trazendo um pouco de clareza pra vocês, Perguntas bem objetivas gente, Achei Pai Paulinho, Seja muito bem vindo, Grande Pai Paulinho, Nosso cônsul da Federação Febrae da Cidade de Canela, Ninguém vai encontrar, Macumba sem eixo não existe, Macumba sem eixo não há, Macumba sem eixo não há, Macumba sem eixo não há, Laro eixo gente, Laro eixo, Eixo a Mojubá, Eixo é caminho, Eixo é força, Eixo é luz, Eixo é guardião, Eixo é a certeza de caminhos melhores, Caminhos rumo a prosperidade e a segurança, Caminhos rumos ao amor, Eixo é a esperança, É quando a gente sente que as coisas não vão dar certo, Eixo ainda acredita em nós, Eixo não existe, PHAbol sem eixo não hay, Eixo não há, Procura com uma vela acesa, Igual eixo pimenta ninguém vai encontrar, Crocura com uma vela acesa, Igual eixo pimenta ninguém vai encontrar, Niga realizada dollar, Igual eixo pimenta ninguém vai encontrar, Quantos compartilhamentos nós já temos Gente, 105 Ih, tá muito fraco A gente faz a live A gente tá aqui pra ajudar vocês Fazer a caridade na live Mas tem que compartilhar O compartilhamento de vocês É muito importante Pois não adianta chamar no WhatsApp Se eu compartilhei uma, duas vezes Compartilhem, gente Vocês compartilham tanta besteira na internet Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Ei, curioso Curioso Darar o amigo Lado a lado Com os corais Mais Colôs Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Ais que o anzol Ais que o anzol Ais que o anzol Valeu a pena 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 Sou pescador de ilusões Quero um conselho Quero um conselho de Exu Exu não Filha Hoje o baralho é cigano Quando é o baralho de Exu Vocês não compartilham E nem os ciganos Vocês estão compartilhando Tá difícil, né Zapata Da superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Vamos aproveitar Essa semana Eu já tô numa recuperação Muito boa Não era Covid-19 Não era Covid-19 Eu postei Nas minhas redes sociais O O exame Do Covid Exame de sangue E Deu negativo Então Meus inimigos Não precisam Ficar felizes Porque eu tô vivo Cada vez mais forte Foi só uma gripe Que afetou um pouco Meus pulmões Ali Me deu muita fraqueza Essa gripe Mas essa semana Nós já estamos Na ativa Cada vez mais forte Pena Valeu a pena Sou pescador De ilusões Vamos ouvir música Já que O pessoal Não Compartilha Lembrando a todos O compartilhamento De vocês É muito importante Pra manter a página Em pé Os nossos seguidores Os pessoal Que curte a página Tô um pouco Cansado Tô Mas tô firme Tô forte Achava que não Conseguiria escapar Dessa gripe A gente pensa Muitas coisas ruins Mas realmente Era só uma coisa simples Só que atacou bastante Meus pulmões Mas estamos aqui É o importante A gente tá vivo Pra te levar Na fé Pra te levar Pra te levar Pra te levar De lá Pra te levar Pra te levar No meu terreiro Pra te levar No candomblé Pra te levar No altar Isso é Pra te levar Na fé Deus é brasileiro Muito obrigado Aché E iluminando Menino Dirumilá A estrada Que vem enfrentar É o malém É o malém Tem santo É quem entende Quanto mais Pra quem tem Ogume Sem paz Quanto mais Pra quem tem Ideais E os orixás Quanto mais Pra quem tem Ogume Sem paz Quanto mais Pra quem tem Ideais E os orixás Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Lembrando gente Saúde Gravidez Traição Geral Eu não respondo Ao vivo Só marcando A consulta Ó Deu uma subida 274 Vamos lá Vamos lá É 174 274 Quero ver Todo mundo Compartilhar Gente Udo Axé Udo Axé Udo Axé Udo Axé Mãe Michele A Michele Do Ventos Joiá Uma grande Amiga Uma grande Mãe de Santo Nossa Delegada Aqui da cidade De Sombrio Seja muito Bem-vinda Na live Tamo firme Tamo forte Aos poucos Tentaram derrubar Mas não consegue Muitos inimigos Ficam felizes Mas não Foi feitiço Foi só uma gripe Mesmo É uma leme Uma leme Quem tem santo É quem entende Quanto mais Pra quem tem Algum insano E paz Quanto mais Pra quem tem Ideais Os orixás Quanto mais Tenho Comissão E paz Quanto mais Pra quem tem Ideais Os orixás Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Joga as armas Pra lá Tamo junto Mãe Michele Tamo junto Tô doido Pra ir na festa De vocês Agora em agosto Presença Confirmada Vou ir Udo Acheu Udo Udo Acheu Udo Véio Eu vou cortar Seu chifre Vou cortar Seu rabo E dá Peixu Comer Diabo Véio Eu vou cortar Seu chifre Vou cortar Seu rabo E dá Peixu Comer Seu rabo Eu vou cortar Seu rabo E dá Seu rabo E dá Seu rabo E dá Seu rabo Temos Temos aí Com 20 Pessoas Ao vivo Tá bom Tá bom Tendo um crescimento A nossa live Vêio Fala mal de mim Mas só fala Por detrás 303 Terminar de fumar Esse cigarro Vamos começar Então Mas não parem De compartilhar O compartilhamento De vocês É muito importante As tatuagens Eu fiz essa semana Essa homenagem Ao grande Pai Ogum O dirigente Da casa Espiritual Aqui O grande Pai Ogum E essa homenagem Ao povo De Exu Sai com um presente Que eu me dei De aniversário Esse mês Jaru Jaru Bebe água No rochedo Filho de algum Corre campo E não tem medo Vou pedir ao Criador Que derrame Seu amor Ao nossos guias Ao nosso Babal Ficou perfeito Essa tua Tô doido Pra fazer Outras Armas Michelle Paulo Pio Isabel Vou mudar De emprego Paulo Paulo Pinho Isabel Direto De Portugal Filho de Pemba Bebe água No rochedo Paulo Pinho Isabel Direto De Portugal Vou pedir ao Criador Vou pedir ao Criador Que derrame Seu amor Aos nossos guias Olha os nossos guias Aos nossos guias Aos nossos guias Aos nossos guias Pai algum gritando os teus caminhos, Pai Oxóssis trazendo fartura pra ti, Manha Manjá pedindo pra tu centralizar os teus pensamentos, coisas boas vindo pra ti. O povo de Chua ainda confirma prosperidade e novos desafios pra ti, novos obstáculos. Acredito que tá vindo coisa boa pra ti esse ano aí. Ao Criador que derrame seu amor, aos vossos guias a Subabalaô, Jennifer Silva Vida Financeira Jennifer Silva Jennifer Silva Financeiro de Jennifer Silva Minha filha, espiritualidade se fazendo muito presente seus caminhos, Pai Xangô gritando por justiça. Povo de Exu confirmando, teus caminhos estão um pouco trancados, rumo a prosperidade ali. Tá na hora de fazer uma boa abertura de caminho principalmente com o povo de Exu ou com o nosso querido Pai Ogum pra abrir os caminhos pra ti pra tu ter outras oportunidades e o dinheiro estabilizar. Aqui eu vejo o dinheiro entrando numa mão e saindo na outra. O dinheiro não se estabilizando dentro da tua casa Elton Costa Espiritualidade Elton Costa Pergunta boa Espiritualidade Elton Elton Costa Espiritualidade Ele é o Exu Trancarua Filho das Almas também Elton Costa Espiritualidade Caboclo pedindo obrigação filho, obrigação Espiritualidade se fazendo muito presente na tua vida mas eu vejo coisas aqui principalmente na parte de Caboclo coisas não resolvidas se o senhor é de religião converse com o seu dirigente espiritual converse se o senhor não é de religião é um caminho maravilhoso aonde seus caboclos estão do teu lado pra te defender te proteger te dar caminhos firmes caminhos seguros só que nada vem de graça a gente tem que cuidar de quem acompanha a gente pra sempre manter o equilíbrio uma vida espiritual bem equilibrada uma vida material com progresso Josidinho coloca sua pergunta menina o pai é tarólogo o pai é santo o pai não é adivinha se eu fosse adivinha eu não tava aqui já tinha adivinhado o número da mega cena Gabriela Silva e tia Henrique de Souza tem boas intenções vamos ver se o Henrique tem boas intenções com a Gabriela vamos ver se o Henrique tem boas intenções minha filha o amor reina nos teus caminhos o relacionamento balança 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 mas não vai vir ao término pelo contrário só uma fase ruim que vocês estão passando aonde está vindo pra fortalecer o relacionamento o relacionamento de vocês dúvidas incertezas questionamento sempre vai existir na tua vida lembrando a base de um relacionamento é a confiança filha confie em quem está com você pra você ter mais felicidade de sua vida noite chamei por seu tranca rua alana isabel vem relacionamento para alana isabel vamos ver se vem relacionamento para alana isabel vamos ver se vem relacionamento para alana isabel alana isabel se imagina meu organ que tranca ruas vai embora não filha bastante cortes principalmente da parte do amor bastante cortes inveja desintriga isso está trancando de tu ter um relacionamento firme um relacionamento puro e verdadeiro josidinho emprego josidinho emprego josidinho emprego minha filha tem bastante cortes em teus caminhos principalmente na tua vida espiritualidade te mostrando coisas na tua vida pai o chão se indicando a falta de fartura pai baral os caminhos um pouco fechado falta felicidade dias cansativos noites sem dormir trazendo todo um desequilíbrio na tua vida fazer uma boa limpeza na tua vida uma boa limpeza espiritual para estabilizar a tua vida e uma abertura de caminhos para conseguir um emprego bacana para ti arrebentou cercar de arame portão de ferro raquel beatriz borges um conselho raquel beatriz borges um conselho e arame estourou portão de ferro minha filha manhã sem manhã manjá te passando um recado muito cuidado com as tuas amizades muito cuidado em quem tu confia pois essas pessoas tem inveja de ti do teu crescimento estão ali não para ver a tua felicidade e sim trazendo obstáculos na tua vida isso é normal tenha fé as coisas nem sempre andam do jeito que a gente pensa nem sempre quem está do nosso lado é nosso amigo arrebentou cercar de arame estourou portão de ferro Edna Gouveia um conselho Edna Gouveia Edna Gouveia um conselho minha filha pai Xangu indicando alguns obstáculos na tua vida uma possível fase ruim que você está passando pai Bará dizendo que seus caminhos estão um pouco trancados também para a prosperidade está na hora da gente tomar uma atitude fazer alguma coisa para estabilizar a tua vida tem bastante coisa do passado também que não foi resolvida na sua vida Rubi de la Cruz vão voltar a trabalhar e correm perigo como assim correm perigo Rubi de la Cruz um meje algum rompimato algum beramá Rubi de la Cruz olha minha filha tem bastante cortes principalmente na parte de emprego a parte de saúde para ti Mãe Ansan dizendo que tem coisas para ser resolvida na tua vida pai Oxó se indicando obstáculos no progresso na fartura e praticamente a sua vida balançando bastante ali bastante dúvidas e incertezas passando pela tua cabeça Maria Dolorosa Vida Amorosa Solteira Maria Dolorosa uma coisa assim Vida Amorosa Solteira filha eu vejo um relacionamento para ti ainda esse ano vindo ali muito cuidado com as tuas amizades muito cuidado mas tem um relacionamento vindo para ti lembrando relacionamento são duas pessoas o que acontece dentro de uma casa ninguém precisa ficar sabendo muito cuidado mas tem um relacionamento vindo para ti da sete encruzilhada tem um rei que mora lá se eu tranca a rua me dê boa noite Larissa Souza espiritualidade minha filha cobrança na parte de caboclo cobrança na parte de Exu caminhos totalmente trancados filha ou você conversa com a sua mãe de santo e resolve isso ou eu vou ter que conversar com a sua mãe de santo é a sétima vez que eu abro o jogo e cai a mesma coisa ou é a sua mãe de santo que está fazendo as coisas erradas ou a senhora não está conversando com a sua mãe de santo lembrando se atacar a sua saúde você via perder o emprego afetar a tua vida amorosa não é culpa minha daqui a pouco nem da sua mãe de santo é culpa sua que não procura ela para conversar estou vendo aqui o que é novo filho a cobrança na parte de caboclo e na parte de Exu se você está com vergonha de conversar com a tua mãe de santo chama eu no ato se eu faço uma frente para o teu caboclo para a tua caboclo para o teu Exu e para a tua pombagira para pelo menos estabilizar a tua vida refletiu todo esplendor todo esplendor o mestre tranca a rua das almas e o homem é esse que chegou para trabalhar Adriana Brazos Santos está desempregada Adriana Brazos Santos ele é o dono da rua bastante cortes na parte de emprego tá na hora de fazer uma abertura de caminhos na tua vida pois tem prosperidade mas também tem vestígios de feitiço na tua vida isso está trancando tudo impedindo o seu crescimento seu tranca a rua das almas com licença de Oxalá o mestre tranca a rua Mônica Melo amor solteira Mônica Melo Mônica Melo seja a noite ou seja o que eu vou do seu pra ganhar e ele é o dono meu caminho está seguro e o nosso dia mais noticia noticiais boas Mônica noticiais boas até o final do ano tem um relacionamento vindo pra ti mãe Oxum e pai Ogum confirmam tudo isso a pessoa já está em teus caminhos se eu tranca a rua das almas com licença de Oxalá se eu tranca a rua das almas com licença de Oxalá a lua lá é com licença de Oxalá Claudinei Ferrantes emprego de supervisor no shopping Claudinei Ferrantes dormindo na beirada do mar tava dormindo na beirada do mar quando as almas me chamou pra trabalhar não meu filho sinto muito mas não não vai conseguir emprego de supervisor de segurança não vejo isso nos teus caminhos está invadindo a porteira do currar põe a mão nas suas armas vai guerrear Sônia Aparecida do Santos trabalho bota o inimigo pra fora para nunca mais voltar Sônia trabalho bastante cortes na tua vida filha rumo a emprego bastante cortes não acredito que por esse tempo tu não vai conseguir emprego está bastante complicado bastante cortes principalmente nos caminhos na parte de Ogum ali pra conseguir emprego o inimigo está invadindo a porteira do currar o inimigo está invadindo a porteira do currar põe a mão nas suas armas vai guerrear põe a mão nas suas armas vai guerrear põe a inimigo pra fora para nunca vai voltar é Gil Fernandes vamos ver se é definitivo o término ou ainda tem volta Gil Fernandes tem possibilidade de volta Gil tem possibilidade de volta nada que uma boa amarração ali não estabilize isso bastante cortes no relacionamento obstáculos relacionamento vindo a um término sem explicação tem como recuperar esse relacionamento tem basta vocês querer que nós fizemos ajudamos vocês nós estamos aqui pra ajudar vocês estabilizar a vida de vocês o Pai vai ficando por aqui amanhã eu entro mais um pouquinho ao vivo ali desejo a todos vocês que fiquem com Deus que Pai Oxalá abençoe vocês traga bastante coisas boas na vida de vocês bastante prosperidade essa semana bastante paz todos sejam um excelente final de semana de muita luz e muita energia positiva deixo a todos aqui o meu Axé o meu Motumbá o meu Mucuyú meu Colofé meu Mojubá do fundo do coração Axé Irmãos de Fé Música 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 Tchau, tchau.